Bom dia pessoal, tudo bom? Olha só, aqui é o Cássio do canal de Tudum Pouco, estou aqui na oficina da minha sogra hoje Olha que pediacerola, como é que está lotado, que maravilha, olha o tamanho, lotado, lotado mesmo, vou colher agora Fazer um suco ali, olha isso, que bacana, bastante Presentei mamão Está aqui o framboesa, olha que delícia Muito bom Está aqui a selga Está bacana também, meia furadinha, mas vou recuperar em breve Esse aqui chama folha peixinho Esse aqui você tira ele, frita, empaneia ele, igual o peixe mesmo, fica delicioso Esse aqui também chama, o metrô chama de palma, mas aqui a gente chama de quiabo figueira Você tira esses espinhozinhos que tem e pica, bem picadinho pequenininho E faz com costelinha, fica delicioso Está aqui o erva doce, olha as florzinhas Bacana Está aqui mais outra Bem grande Essa aqui é a nossa plantação de couve Tem essa aqui que eu não sei o nome Toda picadinha Essa aqui é a outra, né? Também que eu não sei o nome Aqui tem quatro tipos de couve Essas duas Essa aqui que eu sou apaixonado com ela Olha a massa dela, é até mais embaixo, está vendo? No talho Fica bem grande Essa folha aqui eu já consegui ela com mais de 60 centímetros Lá está aquela outra, que é tipo minha roxa E aquela outra ali, fica bem grande Não sei se é palaço ou coisa assim Cebolinha, né? Alho poró Almeirão Tem algumas mostardas ali Ali assim tem um Pezinho de morango Tirei algumas mudas para levar lá para a hidroponia ali em cima Mas está aqui Quer ter moranguinha, hein? Comida, Tatinho Essa frutinha aqui parece uma melancia Mas a gente não come Olha o lixão Cheio de mudinha Acho que a gente está chamando serralha Tem muito aqui Mas muita mesmo Você veja em tudo aí É ela Babosa, né? A parte que eu gosto bastante Esse aqui é um Não sei se é vacideira Uma coisa assim Rejoza muito para fazer chá Serpa febre Algumas outras coisas também Essa aqui chama Marcela Plantinha muito boa também para a saúde Acho que combate câncer Um monte de coisa Essa aqui é hortelã Uma joquinha ali também Pézinho de coco Pézinho de chuchu aqui Cheio de flor Esse aqui é o outro Está dando muito chuchu Canteio de cebolinha também Está linda Tem até umas florzinhas Olha o chuchu Está precisando fazer Uma parte aqui com madeira Para colocar ele Para ele dar melhor Está dando muito Mas Poderia estar melhor Agora esse aqui Um arroz Canteio de arroz Poucos dias que está aqui plantado Olha que bacana Aqui a gente planta tudo um pouco mesmo Também um arroz Canteio de batata Aqui Batata Na verdade Alecline Que é ótimo Estou tomando chá Todos os dias Serve um monte de coisa Serve para controle do estômago Fazer Crescer cabelo Combate Combate Se eu não me engano Melhor Ajuda na glicose Contra a glicose Acho que é isso mesmo Combate duas doenças Que estão nos olhos No seu nome Está bem Ajuda no humor Pessoa que é muito estressada Tomar rocha disso aqui É muito bom A cor que eu vou te falar Para vocês Esse aqui E aqui é outro Canteio da Serralha Ela sabe sair Tomando conta de tudo Mas é muito mesmo Se quiser comer É só cheira aí Comer está bom O pézinho de salsão Bem bonito Olha que linda Gente Linda demais Olha Tentar focar aí Agora sim Muito linda Está aqui um canteirinho Gente Preparou de peixinho Folha peixinho Isso aqui Você tem que Comer É muito bom Isso aqui você empana Com fubá Passa no ovo Com um pouco de sal Passa no fubá Frita Fica igual Peixe mesmo Piabinha Chama Na toco Não mexe uma folha Peixinho Muito bom Está aqui uns Piazinhos de De giló Mas está bem Está bem feita A Joaninha está comendo As folhas dele todas Olha esse pé de Goiaba Gente Pequenininho Lotado de Goiaba Olha que linda Olha lá Linda demais Mudinha de framboesa Esse aqui para colocar na cerca É ótimo E ama muito Igual o Oroco nobre A gente tem aqui na cerca Está vendo Vocês me perdoam pela música No fundo Porque A gente mora aqui Cerca de beijinhos Aí você já viu Pezinho de tomatinho Eu fiz a poda dele aqui Olha Como é que está lindo Está cheio de tomatinho Olha Vou passar para o seu lado Olha que bonito Que lindo demais Bem carregado Também pôdei esse Tadinho Mas está meio feio Preciso de adubo Essa aqui vocês conhecem Cebola roxa Cabeçando Não é que está grande Pezinho de quiabo Nasceu perdido aqui Olha o tamanho Desse quiabo Deve ter o que? 30 centímetros Já está começando Da quiabinho Já Esse canteiro aqui Era toda cebola Já Colheu ela quase toda E essa aqui Eu gosto bastante Folha azedinha Olha Que linda Para salada é ótimo Ela é azedinha Igual limão mesmo Muito boa Pézinho de banana Banana nanica Aquela ali é banana Ouro Essa aqui é a prata Já tem dois cachos ali Já tiramos Já tiramos um Esse dia Outro pezinho Também de banana ali Nosso canavialzinho Aqui Mais outro pé de mandioca Canavial tinha muita cana Aqui mesmo Nós tiramos Esses dias atrás Aí sobrou só algumas Essa aqui Olha que bacana Esqueci o nome Acabei de falar agora Esqueci mesmo Pois eu lembro Pesão de abacate Uma fruta que eu odeio Como de tudo Menos abacate Pessoal É isso aí Que Deus abençoe a todos Em breve Vou estar aí com mais vídeos Até a próxima Ah Inscreve no canal aí Por gentileza Clica no joinha E tudo certo Até a próxima